Eu vou chegar lá, o demônio tá aqui, eu vou chegar em casa e ele não vai ter problema nenhum me esperando. Eu vou chegar em casa, tá lá, o problema é sentar perto aí. E aí, você vai ter que tirar daqui, cadê? Aleluia! E aí, o demônio, e aí, você vai ter que tirar, cadê? E mano, eu vou dizer uma coisa, você não vai dar o seu nariz, você não vai ter que sair, você tá aqui, ele já saiu faz tempo. Aleluia, Deus! Aonde que alguém tá no chão, é caso do dono poderoso, e o dono poderoso vai ter enxato você. Aonde você vai no chão, o que tá 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 no chão. E aí, Cristo, porque você tá na presença do teu Deus, irmão, e você foi na casa lá, esse problema, o negócio é contigo. Não liberou o perdão, não entregou o perdão, não entregou o perdão, não errei meu dia, que tá no chão, Deus. Aí, a dúvida não, é intimidade com o Deus. Aleluia! Aliás, foi ministrado, o perdão, então não entrega. Ah, não é fácil, mas é o primeiro passo. É bom, isso que é uma coisa que eu vou lá no mundo, é pedir o perdão. Eu não lembro, e em público, só ele em público, não importa. Eu acredito que Daniel, quando ele foi pra entrar na copa, até o perdão não terou. Eu não acho que ele entrou lá no coração do ar. Eu não acho que ele entrou lá na copa, lá, chatearam com aqueles homens que se levantaram contra ele. Ei, olha aqui pra mim. Deus quer me agarrar lá, eu quero abrir uma corda pra você, mas tem que ser que o coração limpo e puro. Aleluia! Glória a Deus! Não é fácil. É. Mas é a coisa que Deus quer te dar a criança, porque não é fácil. Ele entrou na principal parte de você e de mim. Você lembra que ele passou? Minha escala, não sei, eu acho que sim, eu não sei. Você lembra que ele passou? Por amor da minha, da sua vida? Pra tirar ele de você da mão do adversário? Pra tirar o poder do adversário de mim e de você? Você lembra? Porque ele é tão difícil pra abrir o coração do meu Deus e deixar o Espírito Santo para eu ir ministrar, da sua vida. Não! Aleluia! Não é muito fácil, pastora. É o que é que vem na calça, me peça. E o povo recebeu, mas eu quero ver, você tem que estar com Deus. É ele que corticou, meu Deus, você está entendendo. E você recebeu! E não está mandando falar. Olha, você vai dizer assim que isso se chama intimidade com Deus. Até a coração que dá o graço de Deus. É, que me agarça. Olha, eu vou... Olha, você vai estar assim. Irmão! É hoje! Abre o bastão. Se mete o bastão. Pra montar pra calça. Abre a senhora. Quem não entendeu, fica cala assim. Entendeu? É, que me agarça. 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 Abre a senhora. É, que me agarça. Não tem. A pastora. Eu queria louvar. E me agarça. A senhora. Eu não. Melhor que a senhora. Também não sei o que a senhora do coração. A pastora. Eu queria ouro. Eu era. E a pastora. Eita, filhada, eu estou vestida de monte de pomba. Eu queria até saber de alguém que não passou bem. Não passou de uma sabedoria. Eu não conheço ninguém, não. Eu não conheço ninguém. Né, filha? A irmã tinha me louvado aqui no fogo de calheira. Foi da linda, ela se mandou louvando. É, né, filha? É Deus que te escolheu. Foi Ele quem te chamou. Tu não fala? Tu não fala? Tu não fala? Aleluia! Tu não fala? 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 Eu não sei se você trabalha, mas eu fiz assim que vai fazer uma sorpresa contigo lá dentro. Eu não sei quem se faz, mas eu vou alegrar o teu corpo. Tu não fala? 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 Aleluia!